Quem aí viu? Quem aí viu? Simplesmente, vou até abrir meu Instagram aqui, simplesmente, vou mostrar aqui pra vocês agora o profite que eu acabei de mandar, velho, de mandar a braba aqui mostrando o tênis que chegou e tal, mas vamos pro profite, ó, cheguei aqui, ó, como quem não quer nada, mano, 600 dólares vai virar uma medusa, pô, toma ali, medusa, toma ali, medusa, toma ali, toma ali, toma ali, aí depois eu fui ver o Proveble Fair, mano, eu teria ganhado ela com 2.8%, eu não precisava ter jogado 600 dólares pra ganhar ela, Mas como eu ia saber, né? Aí fui pegar a medusa, pum, minha surpresa, não tinha a medusa no site, porém, eu peguei a luva vício, eu peguei a luva vício de 1.600 dólares, 1.600 dólares, peguei a luvinha, aí peguei ali, fiz uma gracinha, pá, nã, 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 aí no próximo Instagram eu já vou mostrar o quê? O que eu vou mostrar no próximo? Aí, ó, chegou a luvinha, peguei, aceitar, né, padrão, 8.200 reais apenas, aceitei, testada em campo, aí vou mostrar a luvinha, vou mostrar a luvinha, eu vou, eu vou, eu vou, olha só a luvinha, irmão, olha só a luvinha, papito! E agora, estou aqui no csgo.net, depositei mais dinheiro, usando o cupom PROFIT, é claro, aqui ó, eu depositei 600 dólares, mais ou menos, tô com 800, confesso que já gastei um pouquinho tentando fazer um aprimoramento que falhou, né? Mas, seguimos! Então vamos lá, rapaziada, quem quiser depositar aí no csgo.net, utilize o cupom PROFIT, que você ganha 40% de bônus, tá? 40% de bônus, se você depositar 100 dólares, você recebe 140, se você depositar 1 dólar, você recebe 1,40. E lembrando também que tem o sorteio de 15 mil reais em facas, são 15 facas para 15 vencedores diferentes de mil reais cada faca. Então, 15 mil reais em facas, usando o cupom PROFIT, no dia 1º de abril, é o sorteio dessas 15 facas de mil reais. Ah, e cada dólar que você depositar, você tem uma entrada no sorteio, então se você depositar 10 dólares, você tem 10 entradas, se você depositar 1.000 dólares, tem 1.000 entradas. Quanto mais você depositar, maior é o número de entradas que você tem, porém, só pode ganhar uma vez, uma faquinha. Então não adianta nada você falar, pô, vou depositar 1.000.000 de dólares. Aí você vai ganhar uma faca, porém, né? Deu para entender, né? Vamos, guys, seguimos, seguimos, aprimoramento. E o que eu vou tentar ganhar hoje com esses 800 dólares? Eu queria muito uma K hidropônica, eu queria muito uma K hidropônica, porém, cada tentativa minha de 1% morre 22 dólares. É muita grana para 1%. 4,20, Saulão. Porra, mas 4,20, irmão, vai sem dólar, mano. Vamos dar ali um 4,20 para começar? Acho que não dá para colocar 4,20 redondo, tá? Não dá, é 4,29 mesmo. Tá, para começar, para a gente já começar no esquema, um 4,20 para uma... Ai! Oi! Ai! NAKO, irmão, já perdemos 100 dólares. Dava para eu meter ali o All In? Dava. Mas eu não vou fazer isso, eu vou no 1%, irmão. 1%, 1% é mais do que o suficiente para a gente ganhar essa K, mano. Chame, empurra, chat. Mano, que doideira, velho. Que doideira, que doideira. 0,99. Nossa, porra! É o Luva de Perdeira, caralho! É isso, receba! Vamos, porra! É a Clá hidropônica! Chama aqui, chama aqui, chama! Mano, 0,03 já dava. Guys, já... Mano, a gente depositou 600 dólares, fizemos 1.264 dólares. Vamos mais um de 1%? Calma, vamos esperar chegar primeiro a AK. Opa! Chegou... Chegou a casinha... E chegou a AK, a AK da maconha. Vem que vem que vem a casinha. Aceitar a transação. Veio com 4 adesivos da maconha e veio ainda pouco usada. Ela tá aqui, vale 6 mil reais. Ai, meu Deus. 6 mil. 6 mil. 6 mil reais. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Vamos agora, galera. Mano, 250. Mano, papo 10. Knife. Qualquer faca que vier é sua, guys. Qualquer faca que vier é sua. Sem dó. Uma facinha de sem dó, o chat suplica. O chat suplica uma facinha de sem dó. O que vocês acham da Huntsman Casey Hartnett de 150? Pode ser, chat? Deixa eu ver. Deixa eu ver a opinião do chat. Braba. God demais. God, God, God. God. Show. Se vier Blue Jam, é sua de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito, ela é sua. 1%. Guys, vocês vão ter que empurrar o Profit agora, irmão. Vamos. Vamos. Vamos que vamos. Parou. Hum, passou. Mano, quem aí tá sentindo cheiro de Blue Jam? Alguém aí tá sentindo cheirinho de Blue Jam? Ai, guys, ainda tem 178 dólares, mano. Se vocês quiserem, dá pra gente arriscar um pouco mais alto. Ou manter na estratégia do 1%. Vocês que sabem. Vocês que mandam. 2%. Vamos aumentar um pouquinho pra 2, então. 2.30. Caralho, guys. Vocês preferem essa daqui? Nossa, essa Shadow Daggers Gamma Doppler é top, mano. Vocês preferem essa? Só dá ali. Foi. Foi. É isso, clã! Temos uma Shadow Daggers Gamma Doppler pra vocês! Aí, ó. Então, hoje ganhamos uma hidropônica e uma Shadow Daggers Gamma Doppler. A Shadow Daggers Gamma Doppler é de vocês, meus queridos. É de vocês. Mano, hoje peguei. Papo 10. Deixa eu fazer um cálculo aqui. 8.000 ela vale. 8.300, na real. Peguei essa luva aqui que eu mostrei pra vocês lá do History que eu peguei. Peguei essa AK de 6.000. Já deu 14.300. E mais essa daqui. Eu depositei no total 400. Eu depositei 1.000 dólares. Foi 400 dólares naquela pra pegar... Foi 500. Foi uns 1.100, 1.200, um negócio assim. Rapaziada, a Shadow Gamma Doppler não tá mais disponível. O cara que depositou desistiu de enviar. Pegamos a Gucci Gamma Doppler? Ou alguma Casey Hartnett? Vou fazer uma votação aí no chat. Nova enquete, dúvida. Ó, vamos ver o que vocês vão preferir. É só votar. Tá aí no chat da Twitch. É, guys. Já foi. Já foi. Flip Casey Hartnett win. Então, vamos na Flip. Ih! Alguém pegou a Flip, velho. Pouco foi a segunda mais votada? Survival. Vamos na Survival. Que timing. Então, vamos na Survival. Aí, chegou. Chegou. Uma nova notificação de troca. A faquinha veio testada em campo, guys. Testada em campo. Dá-lhe. Tá aqui, guys. Ela vale 900 reais. Vai ser pra um de vocês aí do chat. Um pra algum de vocês. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. Uh! Caralho! Chama! Olha que doida, mano. Tá maluco. É metade latão, metade Blue Jump. 50-50, velho. Mano, existe um mundo que dentro do jogo essa parte latão fique dourado? Existe um mundo que isso aconteça? Vamos dar uma olhada? Vou até logar na minha conta secundária só pra ver essas skins que a gente pegou, velho. Ó, guys. Eu vou equipar essa luvinha aqui pra gente já ver. Vou equipar essa AK. Vou equipar essa faca. E vamos dar uma olhadinha nessas skins que a gente pegou hoje lá dentro dela de juego. Então, guys. A luvinha aqui já tá dando pra ver perfeitamente. A faquinha... Mano, olha isso, irmão. Guys, tá meio douradinha a ponta... Mano, que faca da hora, velho. Ela tá tipo meio... Um pouquinho douradinho. Meio cinza. Mano, que top essa faca, velho. Papo 10, que top. Olha só, o backside, o playside. A nota tá meio dourada assim, velho. Quem não tá vendo dourado é meio míope. Meio míope, meio daltônico. Olha isso, irmão. Olha isso. Meu amigo. Pirei nessa faca. Pirei, pirei demais nessa faca, irmão. Porra. Guys, nota de 1 a 1. Qual é a nota dessa faca? Olha isso. E agora, ó. Ainda tem AK. Meu amigo. Olha essa AK que a gente pegou hoje também, guys. Olha aqui a casinha top. Tá maluco? Ó, já puxa a faca top. Já puxa a AK top. Dá bala nos inimigos e GGWP. Mano, nunca se esqueçam. Cupom PROFIT no CSGO.net. Cupom PROFIT. Vem com o pai. Vem com o pai. Meu amigo, que top. Não, depende disso. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Disfruta a noite, é o anormal